Bom dia, bom dia Itapipoca. Gente, é como a rainha Suzy tem falado, uma mulher lutadora, uma mulher guerreira, uma mulher que é representante das mulheres trabalhadeiras de Itapipoca, e eu vou passar a palavra a ela, porque essa entende. Fala, Suzy. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Sobre política, eu sei um pouquinho, certo? Mas deixa eu te dizer uma coisa. O porquê do doutor João Barroso estar alinhado, né, em aliança com os outros. Vou já falar, beleza? Os três têm que estar alinhados juntos pra poder colocar uma cidade de Itapipoca melhor. Os três são da cidade, ele conhece o problema do povo, ele sabe que o povo precisa. A doutora Jocely sabe, ela é doutora, ela vê o que tá acontecendo nos postinhos. O doutor Dagmar, do mesmo jeito, ajuda a população e tá junto. E o doutor João Barroso é o quê? Ele é pela cidade. É o povão. A construção e essas coisas. Traz o que é de melhor pra cidade, porque ele é empresário. Além disso, eles amam a Itapipoca. Você vê que a Itapipoca não tá nessas coisas, mas os três juntos, certo? Eu também poderia até dizer que não apoiava. Mas os três juntos fazem o quê? Uma junção de construção. E a gente vai o quê? Vai só melhorar. É verdade. Se eles não derem conta, uns vão sair e vão deixar pra os outros fazê-los. Mas todos os três são da cidade. Então vocês têm que ver, tem que dar prioridade pra quem mora na cidade, pra quem ama a cidade, pra quem cuida do povo. E os três, mesmo não tendo uma gestão muito boa, mas o povo sempre estava em primeiro lugar. Vocês devem saber disso. Então vamos votar certo, próximo ano certo. Vamos examinar o que eles fizeram na cidade. Vamos examinar o que aconteceu nos postinhos. Vamos examinar o que foi que aconteceu nas creches. Todos os anos as crianças tinham fardamento. Ninguém reclamava. Os meus netos tinham. As pessoas do meu bairro tinham. Gente, a gente não tem que analisar o quê? Ah, eu vou ganhar isso. Não, você tem que analisar o que você pode ganhar mais na frente. O hoje é uma coisa, mas o amanhã é outro. Então vamos votar, vamos pensar. Vocês ainda tem quase um ano pra poder pensar nisso. Então vamos pensar com consciência, com coração, com amor a Itapipoca. Beleza? Valeu, Suzy. Bom dia. E volta, Joãozinho. Volta, doutor João. Volta, volta, por favor. Volta, João. É show, papai. Tamo junto misturado com a rainha representante das mulheres trabalhadoras de Itapoca. Rainha Suzy do Peijo.